Olá, um bom dia para você e para sua família. Vencendo o medo. Gênesis 3, 9 e 10. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O medo é um sentimento universal. Atinge a todos. O primeiro sintoma do pecado no mundo foi o medo. Depois que Adão pecou, passou a ter medo de Deus, em vez de ter prazer na comunhão com Ele. Por causa desse medo, ele se escondeu de Deus e criou mecanismos de fuga. Na vida, sempre vamos lidar com medo. Há pessoas que têm medo de doenças. Há outras que têm medo da morte. Há pessoas que têm medo de altura, de animais, de insetos. Há pessoas que têm medo de casar ou de ficar solteiras. Há pessoas que têm medo de falar em público. Há outras que têm medo de envelhecer ou de engordar. Há pessoas que têm medo de ficar impotentes. Há pessoas que têm medo de perder entes queridos. E há muitos tipos de medo. O medo pode ser positivo ou negativo. O medo pode nos ajudar ou nos prejudicar. Quando o medo é um sinal de alerta diante do perigo, ele é positivo. Só os loucos não têm medo. Por isso que eles são inconsequentes. No entanto, o medo pode ser prejudicial. Ele pode paralisar uma pessoa, impedindo-a de prosseguir e de tomar decisões importantes e necessárias. O medo pode desviar nossos olhos de Deus, como Adão e Eva, que depois de caírem no pecado, temeram e fugiram. Em vez deles confessarem sua culpa, tentaram se justificar, acusando um ao outro. Muitos ainda hoje, por causa do pecado, estão fugindo de Deus, quando deveriam correr para Deus. O que devemos fazer é confessar nossos pecados a Deus e não fugir, se esconder ou tentar se justificar. Somos mestres em justificativas, tentando nos isentar de nossas responsabilidades e de nossos erros. É preciso ter humildade, coragem e fé para dizer como o apóstolo Paulo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,16 Quando confessamos nossos pecados a Deus, buscamos a sua presença constante, vencemos todo tipo de medo. De que você tem medo? De doença? Da morte? Do futuro? Está com medo do coronavírus? Está com medo de ficar sozinho? Sozinha? Veja o que Davi disse. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4 Vamos orar, Senhor, que cada pessoa agora busque a Jesus e vença seus medos. Precisamos da Tua bênção sobre nós para vencer nossos medos, Senhor. O Senhor nos conhece, sabe daquilo que está nos apavorando, inquietando e nos fazendo sofrer. Eu lhe peço agora por todas as pessoas que estão nos acompanhando nessas reflexões diárias, que elas possam hoje mesmo vencer o medo. Dê essa vitória a eles, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.